250 no cara ainda, do time deles, aquele não vai dançar não Ninguém fighta com os caras, eu acho inacreditável Aqueles retardados, eles foram... Não, aqueles retardados, que ruxaram ali, os últimos que ruxaram na gente, onde a gente estava ali A gente tinha 3 banques ali, um monte de banques, tinha moita, tudo ali Aí os caras ficam lá em cima no raio, spamando, aí você não pode botar a cara, o cara é desgraça da sniper Tá ligado? É foda, velho Eu queria ver esse moto sem sniper Aí eu queria ver o cara ficar jogando banquezinho e ficar no raio Aí o bagulho ia ser na mira, tá ligado? Ia ser nem quebrar, ficar acertando, até tiro na cagada os caras acertam Escolhe aí, escolhe aí, pode escolher aí, um bom drop, aqui é um bom drop Eu também acho Acho que dá na hora de mudar, mudar o loot, de preferência, remover o sniper, tá ligado? Não tem nem tempo, não tem tempo pra nada, pra nada, o cara já cai, o cara já cai, já, não tranquilo, é até bom mesmo, porque, por favor de deus É porque a galera, velho Porque a galera tudo, por favor, é cantão Cantão de mapa mesmo, entendeu? O jogo é desse, ele tá, ele não era assim no início O jogo não tava assim Ele ficou assim Aham, perigado Tá ali Pau Vamos lá. 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 Achei bunker. Achei bunker. É ainda uma coisa boa, né? We made his legumes aqui, ó. Já tá lá dois minutos aí, ó Puta que aquela arma pelão do caralho, velho Puta que aquela arma chapa do caralho, velho Puta que aquela arma roubada Puta que pistão velho, tem cara aqui, ó Vamos esperar um pouco, já achei mais bunker Tá aqui Pega logo Puta puta, calenta nas costas aí, velho Puta puta aí Aqui, 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 ó Aqui, 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 ó Vai vir a porra toda pra cá, é vazio, quer dizer que a gente joga é vazio Tá matando um por um, tá matando um por um Mas vou tudo entrar aqui, velho Meu Deus do céu, isso é inferno, cara Tem mais um aqui, ó Aqui é só missão Deixa eu ver A coroa da vitória aqui Mano, o coroa da vitória aqui Vai daí, galera, sai daí Quebra lá, isso, isso Olha só Fala a pena aí, velho Fala a pena aí, velho Tá ali, ó Ali, ó essa é a verdadeira arma de migas eu to com 4 bunker olha os caras lá foi mal, eu tive que jogar porque a gente ta sem proteção nenhuma ta ligado, tem que jogar porque tem cara ali tem cara vocaçando pela costa essa arma de migas não da pra jogar aquela não ta dando ninguém essa porra aqui o cara não abenço 24 essa arma sua ai é pra fazer play é spamar nos caras milhão ta ligado, é dar dano em área tem cara nas costas tem cara nas costas spamma ai, spamma ai sua arma aqui ó quebrei demais não to vendo o cara ela é roubada uma das melhores armas que tem alguém tem mine ai? você tem mine ai? calma ai, tem cara snipando não sei da onde não lá, lá, lá quebra lá falta só aqui ó o banco daquele cara ali ó ali ó não tem problema não deixa eu pegar o tem que me curar tá snipando ai velho eu acho que eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho aqui ó eu tenho aqui ó só duas aqui e tem munição de sniper aqui ó tem que tá tem que ter um aí não né ninguém tem que ter um não tem que pegar aquele gordão ali tem que ver tem que pegar esse gordão ela é velho dá dano em área a porra toda ta ligado O que é isso? Tô sem cura nem nada aqui, velho Nada Literalmente nada Vamos ficar junto, vamos ficar junto Boa Doze Vamos lá pra cima, lá pra cima Um pouquinho pra cima, não deixa pegar o raio GG, porra Caralho, vai se fuder, porra Essa arma é o caralho Porra Nossa senhora, velho Ela é da Daniária Ela arrebenta tudo, tá ligado, velho Essa é a arma que você tem que ter